O que é o Sétimo? Isto era para ser o Sétimo e surgiu acima de tudo porque eu tinha uma série de piadas, de histórias, a parte da poesia, tinha muita coisa para trás, que nunca tinha sido feita nem em televisão, nem em nenhum outro espetáculo meu. E acima de tudo, eram piadas, grande parte delas, piadas de bashing, que é um estilo que eu já fiz, mas já não faço muito, especialmente agora. Já na altura, quando gravámos o Sassetti aqui no Vila Arena, eu não fazia muito, mas achei que fazia sentido um género, um remunir de material que eu tinha espalhado em coisas que nunca tinha feito em lado nenhum. E quando comecei a remunir esse material todo, deu este espetáculo. Percebam, com uma enorme salva de palmas, o Cavaleiro Negro do Humor Nacional, Rui Sinel, de cordas! Está bom, é assustadora esta entrada, não é? Se vier um gajo com uma motosserra, ele fodia-vos a todos. Humorista mata 350. CNN. Era a minha noite de cá à América. Uma salva de palmas, cinco espetáculos esgotados aqui no Vila Arena. Palácio para vocês, para todas as pessoas que gostaram este espetáculo nos últimos cinco vezes. Obrigado. Há aqui um gajo hoje que veio de Sagres, não é? Onde é que está esse gajo? Onde é que está o gajo que veio de Sagres? Está onde? Está onde? Dá-me a luz de sala. Podes levantar? Vais voltar hoje para Sagres outra vez? Mas vieste hoje e vieste propósito. Foda-se, vou-te cumprimentar, vou-te cumprimentar. Se o gajo faz 600 quilómetros, eu posso fazer 10 metros, caralho. Onde é que estás? Foda-se. Posso tirar uma foto? Pode tirar uma foto. Se há alguém que veio de mais longe, eu já não vou fazer mais viagens. Não, não. Vens, vieste aonde? Califórnia. Ah, pois vieste. Eu conheço-te. És um merdas, és um merdas. Vou botar um beijinho. Tu viste uma vez ali no vestígio, não foi? Exatamente. Ainda bem que te lembres. Lembro, claro que lembro. Lembro, lembro. Isto era para ser com Sassetti. Fia-se o caralho. Escorrou. Não, ele não escorregou. Este espetáculo se chama-se Isto Era para Ser com Sassetti, porque eu adorava que isto fosse mesmo com o Sassetti. Se ele não tivesse nada na cabeça e aceitasse fazer comigo se estivesse vivo. Porque quando o Sassetti morreu, eu adorava mesmo. Eu adorava. Há muito tempo que andava para preparar um espetáculo, que é este espetáculo, que é piadas antigas que eu tinha, outras piadas novas que fiz, piadas soltas. Tem pensamentos, tem poesia para ir buscar o público homossexual que me vai fugindo. Não sei porquê. E eu queria muito que fosse musicado pelo Sassetti. E depois comecei a pensar, este título é uma forma quase de homenagem. Eu nunca disse isto publicamente. Muita gente falou sem saber do que estava a falar nos últimos meses. E eu fiz questão de só dizer a quem vinha aqui. E é um bocado uma homenagem ao Sassetti. Porque quando o Sassetti morreu, eu lembro que tinha um espetáculo do dia a seguir. E na altura não se sabia, pensava-se que ele tinha sido um acidente. E eu lembro até de fazer a piada que as nossas estrelas da música são muito piores que as estrelas americanas ou inglesas. Porque quando os gás morrem, é overdose, é acidente, 300 a hora, cai porque estava a tirar fotos e falhou um pé. E depois percebeu-se que não era bem assim. E eu comecei a ouvir Sassetti nessa altura. Tal como todas as... Nós somos hipócritas de merda como povo. E toda a gente partilhava músicas do Sassetti quando o gás morreu. Ah, que perda! Pá, ninguém conhecia... Vocês sabiam que ouviram o Sassetti no início? Ah, agora sabia. Vão para o caralho. Ninguém sabia. Ninguém sabia. Eu também não sabia. Não estou a dar doceiros a ninguém. Eu também não sabia. Pá, e fui a ouvir. Pá, e vi as músicas do gás no YouTube. Tinham tipo 5 mil views. 10 mil views. Nós fizemos hoje aqui um vídeo e metemos no YouTube. Temos 5 mil views. O que é que eu queria dizer com isto? Pá, queria dizer que há mais artistas do caralho em Portugal. Não esperam que eles morram para lhes darem likes no Facebook e views no YouTube. Está bem? Neste momento, tenho um gás que está a tocar melhor que o Sassetti comigo. Que é o Paulo Almeida. De uma grande, grande, grande salta. Mas, Paulo Almeida! Que é o Paulo Almeida. Estás bem? Vamos resolver isto também? Confia em mim. Hoje é só agora. Queres aquecer? Queres aquecer um bocadinho? Queres aquecer um bocadinho? Eu sei, mas não estava à espera disto. Queres aquecer um bocadinho? 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 O espetáculo tem vários momentos, vocês já vão perceber. Vamos começar devagarinho e depois vamos subindo. O sushi é como um caralho. Se for de chinês, provavelmente não presta. Nos últimos tempos, a minha sobrinha de 12 anos tem vindo passar o dia todo comigo à minha casa. Fica lá o dia inteiro e ela sempre que vem, passa o dia inteiro a chorar. E a pergunta que eu faço é a seguinte. Será que o meu esperma sabe assim tão mal? Está internado no hospital de Coimbra uma criança que precisa de 27 mil euros para ouvir. A mim parece-me claramente exagerado, até porque a maior parte das crianças precisa apenas de um par de estalos. Se calhar... Chega. Vou brincar um bocadinho. Não percebo. Não percebo o sucesso daquele programa do Bear Grylls, sabem? Aquele gajo que é um programa que é o Surviving, não sei o quê. Que é um gajo que anda no mundo inteiro e dorme em todo lado e come tudo. E as pessoas ficam muito espantadas com as coisas para ele comer tudo. A mim não me espanta nada. Se fizesse aquele programa, só não era capaz de comer duas coisas. Aranhas e a maia. A Alemanha foi eleita o país com maior capacidade hoteleira da Europa. A mim não me espanta. Basta olharmos para a história para percebermos que a Alemanha tem experiência em meter muita gente em espaços apertados. O São Bernardo é um cão que tinha tudo para se dar bem numa tuna em Portugal. São gordos, andam sempre com um barril de álcool atrás e sabem nadar. Os Jogos Paralímpicos são como o Camilo de Oliveira. Admito, já me fez rir uma vez ou duas. Mas eu sei que acima de tudo é programação para deficientes. Estás muito a forte, meu. Estás muito a forte. Os Beatles foram um grupo que foram responsáveis por uma moda que eu tenho pena que nunca tenha pegado em Portugal nas outras boys band. Boys band que acabam porque um dos elementos levou um tiro nos córnos. Sinceramente não percebo a fortuna que alguns homens gastam com prostitutas. Eu sempre quero pagar por sexo. Prefiro dar o dinheiro a quem dou sempre. Ou segurança da morgue. Silvio Berlusconi meteu dentes postiços. Neste momento, a única diferença entre o ex-primeiro-ministro italiano e o meu avô é que o meu avô não se deixa fotografar com putas. Um professor do ensino básico mostrou-se chocado ao ter sido despedido por ter sida. Eu acho que eles não souberam gerir a situação. As coisas podiam ter sido resolvidas de outra maneira. Bastava que eles obrigassem o professor a prometer que usava preservativo sempre que fodesse um aluno. Baby steps. A mãe de Renato Siabra afirmou que o seu filho seria incapaz de estrangular Carlos Castro. Ora, aqui está uma coisa que a minha mãe jamais diria sobre mim. Descobriu-se há tempos que as crianças da Casa Pia foram usadas em experiências científicas. Levaram-as para os laboratórios, isto é verdade. E obrigaram-nos a meter mercúrio na boca. As pessoas ficaram muito chocadas. Eu não. Eu se tivesse de mamar o Ferreira Diniz, aceitava buchichar com qualquer coisa. Só para terminar, isto é mais para os homens. Parem de obrigar as mulheres que estão com o período a ter sexo anal. Ok? Parem. Como se já as não bastasse elas estarem a sangrar de um sítio. O Correio da Manhã tem um papel decisivo para muitos humoristas, mas ao mesmo tempo é um papel um bocado limitativo, porque às vezes as piadas já são tão boas que o Correio da Manhã já as apresenta no seu estado final. Então o humorista não tem nada para fazer. Outras vezes dá para fazer ali qualquer coisa e o Correio da Manhã é tipo uma bíblia. E o que eu tenho aqui são pérolas autênticas que eu recolhi. O Correio da Manhã tem esta capacidade de dar aos humoristas coisas que já não é preciso mexer. Está aqui, é para ler, é para rir. E é isso que vamos fazer agora. Escolhi algumas para vocês perceberem. O país em que vivemos é inacreditável. Primeira, invenção pensada para quem se suja muito a comer. Luvas com dois dedos para golosos. Portanto, são luvas só para dois dedos. Portanto, isto é para comer e para estimular a Odete Santos sexualmente também. São estes dois dedos. Que é nojento, não é? É nojento e até os animais precisam de vez em quando, por isso. E é isto. Vamos passar para a próxima. Cospem caroço de azeitona em torneio. O que eu não vos disse é que o Paulo tem aqui uma mala da qual retira... E tem um iPad com barulhinhos, não é? Tem botõezinhos. O gajo já adora esta merda. O gajo já adora esta merda. O gajo já adora esta merda. Vamos continuar. Cospem caroço de azeitona em torneio. Basicamente, isto é esta. E eu destaco a declaração final. O vencedor... Seu ouve um vencedor. Fizeram mesmo. Alcançou uma distância de 14 metros e 39 centímetros. E diz o gajo. A iniciativa é para continuar. Veremos que dimensão ganha. Ah... Nenhuma. Isto não vai... Lamento trazer esta notícia nenhuma. Isto é a minha notícia preferida do ano 2014. Isto foi de 2014. Vocês devem ter acompanhado isto. Morreu o fundador do Banho Público. Que é a estupidez que vocês andaram todos a fazer na internet. Com baldes de água. Morra. Como é que ele morreu? Afogado. Perfeito. Perfeito. Esta notícia diz-me muito. Namorado obcecado detido. Decido porquê? Incomodou-lhes com mais de 21 mil mensagens e chamadas. Destaque duas situações. A primeira... O fim da... Recusou-se a aceitar ouvir a relação, o rapaz. E bombardeou-lhes com mensagens e telefoneiras a exigir que ela lhe agradecesse pelas obras que fez no apartamento que o casal partilhou. Isto é o gajo que eu vi na minha vida toda a levar mais a sério a bricolagem. Nunca vi... Gosto muito da declaração que ele fez depois de ter sido condenado a seis meses de pena suspensa. Diz apenas à saída do tribunal... Fui estúpido. Eu sou contra a violência doméstica, exceto com esta mulher. Acho que ela devia apanhar todos os dias. Porquê? Porque desculpou... Já só por causa disso. Porque desculpou uma agressão pelo marido. E qual foi o motivo... Às vezes, pá, um gajo perde a cabeça, encontrou-o na cama com outro gajo... Arroz queimado... Essas cenas que um gajo, às vezes... Não, mas esperem... Qual foi o motivo... A mulher que foi esfaqueada pelo companheiro... Por não ter o almoço pronto em novembro de 2013. Desculpou. Vamos avançar. Chama a justiça que vão... Com um pouco mais picante. Para esses seis anos, por violar vizinha idosa. Ah... Ah... Gosto... Vou ler só uma frase. O acórdão deu comprovado que o madeireiro... É sempre um madeireiro, não é? Nunca é um engenheiro a violar uma gajo de 80 anos. O madeireiro, vizinho da vítima, ainda ameaçou após o crime. Abre aspas. Agora não te esqueças de andares aí a mandar bocas. Tinha... O gajo tinha... Tinha pinta. Bom... Calma, calma. Sinto alguma excitação na sala, calma. Esta é a notícia que eu provavelmente li em toda a minha vida que adicionava mais camadas de javardeira ao longo que a vamos ver. E por isso eu vou lê-la toda. Quando o ex-mulher adoeceu e ficou numa cadeira de rodas, o homem aceitou voltar a residir com ela e prometeu prestar-lhe todos os cuidados. A intenção do arguído era, no entanto, outra. Por diversas vezes sedou a ex-mulher e forçou a filha, portadora de deficiência mental, a ter sexo. O homem está... O homem está agora acusado no grande porto de dois crimes de violência doméstica e um crime de abuso sexual por pessoa incapaz de resistência. Nem sabia que isto existia. Toma nota. Bom, bomzinho no topo. O arguído está na cadeia. Abusou da filha entre 2010 e abril deste ano. Durante este período deixou muitas vezes à antiga companheira que devido à doença usava fraldas. Vamos avançar também no clima do romance para... Ah, não. Isto também é muito bom. Isto é muito bom. Já não. Agora aqui já é descabido. Porque é o pai da Fanny. Tens de pôr o Nel Monteiro, o Nel Monteiro, tens de Nel Monteiro. Isto já faz sentido. Pá, basicamente, ainda por cima, alegadamente, não é? Alegadamente, para não pôr-te-se parte de merda, alegadamente, o pai da Fanny violou uma gaja. E eu destaco as duas frases que, alegadamente, o pai da Fanny disse à gaja que tinha acabado de violar. Primeira frase. Foste a puta mais difícil que eu já tive. Sendo que rematou com... Vai-te lavar, porca. Penso que estou satisfeito. Vamos avançar. Vamos avançar para oito anos por incendiar a ex-companheira. Isto pode não parecer, mas vai ser hilariante. O que é que aconteceu aqui? Isto é tão bom. O que é que o rapazinho disse em tribunal? Exatamente. O homem, em tribunal, negou tê-la esfaqueado. Admitindo apenas tê-la incendiado, com a intenção de a assustar. Quem é que já não quis pegar uma partida à namorada, que está na sala de televisão, que as pegam num barril de gasóleo com os caras... BUM! Quem é que nunca fez isto? De qualquer maneira, isto é a prova que os homens... Pode ser um casamento de oito anos, dezoito anos, cinquenta anos. Os homens arranjam sempre maneira de reativar a chama da paixão. Isto é inigável. Quem é que já não ouviu vozes que o mandaram matar o patrão? Eu já ouvi vozes. Normalmente era um amigo meu, sempre bêbado. Que me dizia, mata o gajo, caralho. Vamos avançar para as duas últimas que me dizem muito. Disparem café contra o preço do whisky. Qual é a piada disto? O gajo não disparou, quem lê a notícia, o gajo não disparou contra o dono que lhe disse que o whisky tinha aumentado. Não. Segundo este rapazinho, ia entrar no café e há um cliente que lhe diz, olha que o whisky aumentou. BUM! Não queremos que há mais notícias antes de chegar ao balcão. E termino com uma última notícia que já tive vontade de fazer. Quando vem com aquela lenga-lenga, temos de fechar, já é meio-dia, estás drogado. Já quis fazer isto. A coisa que eu gosto mais no Correio da Manhã, para além disto, eu gosto muito do tratamento gráfico que o Correio da Manhã dá às suas notícias. Porque há uma coisa que os jornais devem ter cuidado, é a maneira como colocam os títulos de uma ao pé da outra, que títulos é que dão às coisas. E se há coisa que o Correio da Manhã falha, misseravelmente, mas ainda bem para mim, é nesse aspecto. Vamos começar com este exemplo. Tony Carreira apanhado num algarve. E está ali um espaço embaixo. Um gajo porra. O que é que aconteceu? O que é de uma sauna gay? Com os ossos da média? Com quatro paneleiros? Não, com a mulher. Vamos avançar. Vamos avançar. Temos pensão milionária para Barroso. Mas há ali um espacinho em cima. O que é que eles pensaram? Pá, e de que havia aqui uma notícia que não tinha mal nenhum em estar junto a isto? Recebe 50 mil euros por marido. Ficar impotente. Proponho agora avançarmos para Jéssica. Jéssica? Temos Jéssica? Temos um quadradinho com um espaço para um título. Que título é que o Correio da Manhã poderia escolher para esta fotografia? Natação faz bem à saúde. E para terminar, para terminar, uma entrevista, nem sabia que isto existia, ao líder mundial do escutismo. Espeço-me sequer descartamento. Ao líder mundial do escutismo. E é português, ao que parece. E o gajo dá uma entrevista ao Correio da Manhã. O que é que é preciso? Há um espacinho para destacar palavras dele. O que é que é preciso quando um gajo, que é líder mundial do escutismo, acontece? O que é que acontece quando a gente vai falar de escuteiros? Pensamos em paneleiragem e em pedofilia. Isto é o que toda a gente pensa. Ele tem que ter cuidado com o que diz e o Correio da Manhã tem que ter cuidado com o que destaca. O que é que aconteceu nesta entrevista? Um dos objetivos do líder é tornar os escuteiros mais abertos. Pau! Isto é aquela música que dá... Passa esta música. Dá-la vontade de dançar, não é? Pode estar na... A extracção dos pensamentos é uma secção de, acima de tudo, de perguntas sem resposta. São coisas que me passam pela cabeça, que eu me lembrei ou que me preocupam ou que me preocuparam nos últimos tempos. E eu tento... Isto é um pedido de ajuda. Isto é um procurar nas pessoas que alguém me ajuda a encontrar resposta para as perguntas que eu coloco. O que é que precisas? Ah, o é telenovela esta merda, não é? Jaime, o que é que precisas agora? Vamos fazer isto de maneira natural, mas estamos nos membros com o suco neste momento. O que é que precisas agora, Rui? Pipo, Pipo. Dá-me. Diz, Joana. Dá-me. Eu tenho problemas com drogas, Pipo. Não é fácil. Os pais estão-se a divorciar. Não é fácil. Tens de quitar o rabo, Pipo. Como é um verdadeiro Pipo. Não, eu queria... Não sabemos. A verdade é que não sabemos. Tenho cara disso. Não sei, um ambientezinho, uma coisa mais introspectiva. Mais melancólica. Eu quando estava a pensar nestas coisas, sim, melancolia, estava a chover, estava a mau tempo, estava no inverno, estava a chuva. Estava a chover? Estava a chover. Quero chuva, sempre quero chuva. Estava de chuva, mas sei que é impossível. Impossível? Não há impossíveis aqui, Rui. Tu consegues fazer chuva acontecer, Paulo? Se eu consigo fazer chuva acontecer... Vá, eras o maior, se conseguísse. Vou confiar em ti. Confia, Tipo. Vamos a isto. As pessoas têm um tacão mais alto só num pé. Quanto é que medem no BI? Quando um jogador de futebol calado se casar, os convidados comem presunto cookie. Na Somália, o que é que diz o horóscopo na parte de saúde, amor e dinheiro? No decorrer de uma partida de basquete paralímpico, quando é que o árbitro marca passos? Quem é que é mais triste? Um gótico ou os pais dele? No Irão, um apicultor pode também ser considerado um travesti? Sempre que um homossexual adota uma criança com sida, é um ato de altruísmo ou a melhor maneira de ninguém dizer que o filho não é dele? Quem é que nasceu primeiro? O Xunga ou o Boné? Se a eutanásia não é legal em Portugal, como é que se explica o Natal dos hospitais? O espaço que o Nuno... O espaço que o Nuno Guerreiro tem entre os dentes foi azar ou a maneira que a natureza encontrou de lhe dizer que já sabia que ele ia fazer broche por uma moeda de um euro? E para terminar, será que o João Garcia, o ex-alpinista, fica irritado quando alguém lhe diz Olha, deixa lá, vão-se os anéis, mas ficam os dedos Vamos brincar com o Pianinho, Paulo? Paulinho Paulinho, vamos Vamos lá brincar Tenho amigos que estão a aderir cada vez mais à mudança de sexo sem operação Arranjam namorada, transformam-se imediatamente em conas Às vezes dizem-me que eu tenho olhos de violador É impressionante As cenas que as gajas reparam quando estão a ser violadas Um homem sofreu violações consecutivas na prisão da Carregueira que foram justificadas como uma praxe de boas-vindas Quem diria que uma praxe na cadeia havia de ser mais leve do que uma praxe na lusófona? Um ataque num casamento da Turquia fez 41 mortos Eu por acaso já estive num correu pior A meio atuou o toy Com a aprovação do casamento homossexual em Portugal hoje em dia é impossível ver notícias sem som Eu tinha estava a ver as 5 notícias Pensava que era uma notícia sobre a greve de camionistas Afinal era o copo de água de duas fufas Gordas em discotecas Gostava de deixar uma palavra de apoio A todos os que se debatem com Alzheimer Gostava de deixar uma palavra de apoio A todos os que se debatem com Alzheimer Uma palavra de apoio A todos os que se debatem com Alzheimer Alzheimer Cada vez há mais workshops de pinturas faciais em crianças Cada vez mais Eu queria chamar a atenção que isto foi uma moda Começou há uns anos na Casa de Elvas Paco Bandeira Está forte Paco Bandeira Paco Bandeira Foi acusado de agredir um homem na via pública O cantor já veio justificar este ato Dizendo que o homem de costas Parecia mesmo uma mulher Sempre que me pedem conselhos sobre mulheres Responde que as melhores são as que estão no IPO Porque elas nunca Nunca mas nunca Os vão dizer que querem levar as coisas com calma O médico Michael Jackson Veio afirmar que ele se feria de incontinência Até agora É a melhor desculpa que já ouvi Para explicar porque é que os putos que dormiam com ele Acordavam sempre com as costas molhadas O novo diretor da Google afirmou que daqui a 15 anos Vai ser possível mantermos uma relação com o robô que adquirimos E que temos em casa Que podemos obrigá-lo a ter sexo A cozinhar A aspirar A passar a ferro Enfim Como eles dizem em Viseu Casar Pedro Grangé afirmou Que é fã de medicina oriental Pá Desde quando é que bolas chinesas É considerado medicina É mais uma dúvida que eu também tenho uma pergunta O nome do meio da Marta Leite Castro É de família ou é alcunha? Muitas pessoas acharam que eu estava a brincar Quando disse que tinham por objetivo Escrever uma peça de stand-up comedy Uma peça Um espetáculo de stand-up comedy Infantil Eu acho Acho que era hilariante Acho que para já era interessante fazer esse exercício De perceber como é que se fazem re-crianças E eu na altura estava mesmo para fazer isso Depois acabou por não se concretizar Mas estas eram as piadas Que eu tinha já mais ou menos adiantadas Para a eventualidade De fazermos uma peça De algum espetáculo de stand-up comedy Para crianças E estas seriam As primeiras piadas Queria pedir-vos Que ouvissem as piadas que eu já tenho E pai Que me deem algum feedback Se isto é demais Se estou no caminho certo ou não Vamos a isso? Que essa merda? Que essa merda? Bora lá Eu aqui Vamos ter o mesmo acompanhamento visual Que eu estou a prever A dar também às crianças Neste espetáculo Porque elas também irem vendo Para ser mais fácil Para ser mais fácil para elas Eu vou tentar fazer uma voz Como se estivesse a falar com crianças Está bem? Para vocês entrarem mesmo na onda disto Bora lá Vai primeiro O panda O panda Óbvio que nada O panda Está muito presente No vosso crescimento Não é? Há o panda do canal panda O cúrgufo panda E a mamã Quando não ouve o papá à primeira Não sei se Eu também estou a palpar terreno Ainda não sei se vão perceber Vamos continuar para ter mais exemplos Vamos continuar para ter mais exemplos O Ruka Vamos ao Ruka O Ruka é o meu personagem infantil preferido Porque aparece em vários formatos Podemos vê-lo na TV Podemos vê-lo em livros para colorir E podemos vê-lo sempre que vamos À aula infantil do IPO Sempre que está Vocês vão me dar feedback Vão-me Se virem que está a ser demais Para crianças de 5 anos Digam também qualquer coisa Vamos continuar Também gosto muito do Nody Apesar de ser uma criança Já conduz Só lhe falta começar a fumar Para ser igual a um primo Que tenho em Bragança Gostam de música? Porque nada Sabem qual é a minha banda preferida? Os Dizer E porquê? Porque não há A mínima Se voltarem Sentes que... Está a rolar bem Está a rolar bem Quem é que aqui é fã Do Fantasma Gasparzinho? Vai estrear uma série em Portugal Que se chama Fantasma Gasparzinho E a sua amiga Fantasma Joana Cipriano Fico muito da Violeta Faz-me lembrar Uma ex-namorada que eu tive E que me queria deixar Também ficou Violeta Agora uma adivinha pequenada Qual é a coisa Que a Miley Cyrus A Selena Gomez E o Justin Bieber Mais gostam da vida? Pila Pila São estes três e és tu, não é? Continuando Há aqui crianças de Shellas Ou da Adamaia? Saiu agora uma Barbie Para vocês É a Barbie Grávida aos 14 Bem, há crianças Que merecem ir ao teto, não é? Estou a precisar Do pai estar preso Uma cantora Que eu gosto muito Meus meninos É a Ariana Grande Se bem que eu gosto mais De vê-la Quando atuo em dupla Com a sua melhor amiga Mais ou menos esta se calhar É demais Depende como estiver a correr também A doutora Brinquedos A doutora Brinquedos É uma personagem Do canal Disney Que ajuda os mais pequenos A vencer o medo De irem ao hospital E que lhes ensina Que não há nada de errado E só tem a ganhar A ir regularmente a consultas Sabem quem é que teve Muito a ganhar com isto? A princesa Nono Quando pensámos fazer Isto era para ser com o Sassetti Eu queria realmente Que fosse um pianista Aliás, o espetáculo Chama-se assim Porque quando o Sassetti morreu Eu comecei a ouvir E conheci melhor Sassetti Que não conhecia Como toda a gente E adorava que tivesse sido Mesmo com o Sassetti E depois começámos a ver Alternativas, pianistas E lembrámos à última da hora Em vez de estarmos A colocar um pianista Profissional A acompanhar-me Porque não Alguém que não soubesse Tocar absolutamente nada Com aquela cara E surgiu o Palmeida E o palco Cumpre o sonho De muita gente Que conhece o palco Que é vê-lo Uma hora calado Em palco Que ele não abre a boca Praticamente não abre a boca Posso pedir desculpas a sua vez? Posso pedir desculpas a sua vez? Ah, faz o que quiser Podes pôr uma música? Podes pôr uma música? O que é que vais fazer Para pedir desculpas a sua vez? Diz-me lá Podes pôr uma música? O que é essa merda? É do que a 100 Isto fica para mim Para eu ir ao Urbanos Posso pôr uma música? Podes pôr uma música? Acho ridículo Mas podes pôr uma música Vai lá pedir desculpas às pessoas Pede desculpas às pessoas Pede desculpas às pessoas Pode escolher a sua vontade Estás na dúvida? Entre quem? Entre ela? Ok, bem Aqui ainda por cima é nojento Porque ele com aquela barba Fica agarrado As pelas 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 Não gostas ou não foste tu Que disseste pila? Mas foste tu que disseste pila Foste muito rápido Para o meu gosto É entre eles os dois? É entre eles os dois? Espera aí que eu ajuto Não tens que Não tens que escolher Isso é isso Isso é um É um�� Obrigado. Obrigado. Não vale a pena dizer que são saudades de praia. Todos sabemos que são saudades de pila. Rita Pereira afirmou que recusou um convite indecente de um príncipe saudita. Segundo consta, o príncipe queria que ela lesse um livro. Abriu recentemente um museu do Pénis. Para os mais interessados, calma, isto fica na Finlândia, não é no Rábido e lá de o Clímaco. Não vale a pena dizer que são saudades de pila, não é no Rábido e lá de o Clímaco. No ano passado, o Dia Mundial do Beijo calhou uma sexta-feira 13. Só dei por isso a meio da noite, quando dei por mim a mamar na boca da Filipe Gonçalves. As escolas públicas proibiram as saias curtas e os decotes. Neste momento, a Índia Malhoa não tem roupa para ir às aulas. Estou um bocado preocupado com a chegada do verão. Estou tão em baixa forma, tão em ridícula forma física, que sempre que for a uma festa numa piscina, vai ficar um ambiente muito mais pesado ao pé de mim do que ao pé da Judite de Sousa. Estão sendo conas, mas reagiram a tempo, não foi? Estou sendo conas. O Papa Francisco já foi o porteiro de discoteca. Finalmente uma história que envolve um padre e crianças a serem barradas. E a história não envolve vaselina. Acho que não faz sentido absolutamente nenhum haver homossexuais indianos. Já bem baixo toca o picante e lhes faz ao rabo. Para terminar, calor em novembro é o mesmo que pedir um broche a uma mulher a meio do funeral da mãe. Não é a altura, mas se vier sabe bem na mesma. Meu nome é Rui Sinaldo Cortes, Paulo Almeida. Muito, muito, muito obrigado. Queria dizer, o Caio Sermonesteu começa sempre com uma frase que depois arrepende mamãe e é sempre assim. Obrigado por terem sentido humor. Não se agradece ter sentido humor. As pessoas têm sentido humor, pá, porreiro, parabéns. Têm neurônios, mas que não têm, não podemos fazer nada. Mas pronto, é um bocado isso. É bom atuar para pessoas que têm sentido humor e que se querem rir e estão na boa. Se tiver aqui alguém hoje que se ofendeu com alguma coisa que eu disse, há uma coisa que resulta muito bem que é irem para o caralho. E queria terminar com uma cena que eu quis fazer para este espetáculo e pensei que seria interessante. Passaram 10 anos desde que comecei a fazer stand-up comedy. E eu achei que era interessante terminarmos este espetáculo com o top 10 das minhas piadas mais ofensivas destes 10 anos. É sempre subjetivo, não é fácil ofender muita gente ao mesmo tempo, é uma luta. Muito obrigado. É sempre subjetivo, há piadas que não ofendem nada, se calhar algumas pessoas, outras não ofendem. A mim nenhuma me ofende, mas fica aqui o meu top 10. E íamos fazer uma coisa, quando eu fizer o sinal, vocês fazem a contagem do 10 até o 1. Pode ser? Vamos todos para casa, no final. Bora? Querem começar? 10! Oh! Estou contento por estas capas. Vou fazer o sinal, vocês fazem a contagem. Bora? Vai! 10! Este é o gajo que nos parabéns, é o gajo que começa, para, quando vão ao meio. Acha que é o Edagir em 2015, fazer isso? Para, 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 para... Normalmente, também é o gajo que, em vez de bolo, come Lego, no final. Bora! Estive a ver a lista de Schindler, ao contrário daquilo que as pessoas dizem, não achei um filme assim tão bom. Só me ri 4 ou 5 vezes. Ter síndrome de Down é como ser cigano, para casar só com alguém que tenha o mesmo problema. Estive a ver a eleição da Miss Angola, e ao contrário daquilo que as pessoas pensam, para mim foi uma vitória da equipa de maquilhagem. É que mesmo nos close-ups não se notam as moscas. Há aí uma moda nova em Lisboa, que é as pistas de gelo no inverno. Isto é um modo extremamente perigoso, porque as crianças veem as pistas de gelo, querem entrar, não sabem andar e magoam-se. Eu acho que as pistas de gelo só deviam estar abertas para crianças com tristomia 21. Porque são as únicas, se caírem com a cara no gelo, não vai ficar em pior estado do que já estava. Ser mulher é a pior coisa do mundo. Só uma coisa pior que ser mulher, é ser mulher e preta. Deve ser fudido não saber conduzir duas vezes. Isto foi agora quando foi o aniversário do 11 de setembro. No dia do aniversário do 11 de setembro, da Guerra das Tauros, a Agatha escreveu no seu perfil de Facebook que ia lançar o primeiro álbum do Filho Mais Novo. E eu escrevi, a verdadeira tragédia há 13 anos foi não terem apontado os aviões à cona dela. Gaba pacientes, os homens querem tanto ser mulheres que vão até ao final da operação de mudança de sexo. Enfim, o que alguns paneleiros fazem, porque sempre que fazem amor, não ficarem com o quarto a cheirar a merda. Se estão a pensar ser pais, comprem primeiro um cão da raça boxer. É que assim se o vosso filho sair mongolóide, já não estranham a baba pela casa. A minha namorada chegou a casa e disse que me tinha cancro da mama. Terminei tudo com ela porque nunca gostei de fruta com caroço. O José Cid é o sonho de qualquer homossexual. Podem foder-lhe o buraco do olho e quando o gajo deslembra os colhões. Tenham que ter cuidado quando se estiverem a vir, não se agarrem ao cabelo se não caem para trás. Meu nome é Rui Cidado de Cortes. O José Cidado de Cortes.